Marco Paulo revela detalhes o estado de saúde. Ponto e vírgula Marco Paulo foi internado no dia 21 de março, para ser submetido a uma denagem no pulmão direito, onde lhe foi diagnosticado um tumor no ano passado, e teve alta quase uma semana depois, no dia 27. Ponto e vírgula Entretanto, o cantor tem estado em casa, em recuperação, e os exames estão a correr bem. Ficou tudo resolvido. Agora continuo a fazer o tratamento, mas o líquido foi todo tirado do pulmão. O meu pulmão está limpinho. Mas ainda devo ir ao hospital esta semana, explicou à revista TV 7 dias no passado dia 28. Ponto e vírgula Os médicos estiveram a ver o meu coração e está maravilhoso. Foi uma boa notícia. Porque pensavam que tinha alguma coisa aqui no coração e afinal a notícia foi boa, desvendou. Ponto e vírgula Sobre o regresso à televisão, Marco Paulo admitiu que tem saudades, mas não se mostrou com pressa. Em primeiro lugar está a minha saúde, referiu. Ponto e vírgula De lembrar que esta quinta-feira, dia 30, Telmo Miranda também revelou alguns detalhes sobre o estado de saúde do artista. Leia aqui.